Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Eu não quero falar pra você Amém 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 Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito Usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo Pedir Espírito Santo Venha interceder Por mim Todas as coisas cooperam Pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe A dor que estou Sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou podendo Estoutoo Estou 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 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo O meu clamor está subindo Quando eu me sinto aflito Nossa Senhora da Paz Me dá sua mão Me acalma Tranquilidade me traz Se uma lágrima me rola E o pranto eu não contenha Choro nas escadarias De Nossa Senhora da Penha Nossa Senhora de Fátima Peço que a alegria venha Se o perigo me preocupa Eu tenho fé Não me alarmo Tenho meu escapulário Nossa Senhora do Carmo Senhora dos Navegantes Da boa viagem me guia Tembo os ares, terra e mares Me ampara, me auxilia Me livra das tempestades Nossa Senhora da Guia Minha Mãe Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Minha Mãe, Nossa Senhora Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus Sou Romeiro e no seu dia Na multidão, Mãe querida Me ajoelho e rezo Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora da Glória Nossa Senhora da Glória De Lourdes de Nazaré Virgem Santa da Saúde Da Boa Nova e da Fé Minha Mãe, tanta bondade Hoje eu sei bem o que é Nossa Senhora da Glória Nossa Senhora das Graças Da confiança e da luz Senhora da Lampadosa Rogai por nós a Jesus Virgem Esposa Imaculada Do Espírito Santo Adorável Mãe Rainha e Vencedora Três vezes admirada Nossa Senhora do Brasil Do seu povo inseparável Senhora da Rosa Mística Das Dores da Conceição De Guadalupe, médio e do nosso coração Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora Minha Mãe, Nossa Senhora Eu navegarei no oceano do Espírito Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, pentecostes Espírito, Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, pentecostes Espírito, Espírito, Espírito Enche-me de novo Espírito, 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 Espírito Oh Deus, a minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes Enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes Enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes Enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes Enche-me de novo Espírito, Espírito O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Ah, não há rosas sem espinhos Não no canteiro de Jesus Lá quem quiser ganhar a vida Tem que levar a sua cruz Tem que levar a sua cruz Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor E deixou tudo nesta vida Porque entendeu o que é o amor Nem sofrimentos e família Desiludiu sua decisão Seguir somente Jesus Cristo Jamais trair seu coração Postes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina as milição de vida Sofrer a mar levando a cruz Na amarga vida Ó Santa Rita Quem sabe amar Sabe sofrer E no silêncio Que tortura A aprende a arte de viver O teu semblante refletia Da tua vida o esplendor A luz brilhante da alegria De expressar nosso Senhor O teu perfume tão divino Faz nosso povo então sonhar Mesmo sofrendo nesta vida Só é feliz Quem sabe amar Postes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina as milição de vida Sofrer a mar levando a cruz Santa mulher dos impossíveis Santa mulher dos impossíveis Abençoai as nossas rosas Para os momentos mais difíceis Que sejam flores milagrosas Remédio para as nossas dores Remédio para as nossas dores Bálsamo para o coração E quando houver desamores Entre os casais haja união Da-nos o teu Jesus querido Para que possamos caminhar E abraçando a nossa cruz Também possamos Também possamos Nos salvar Postes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina as milição de vida Sofrer a mar levando a cruz Postes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina as milição de vida Sofrer a mar levando a cruz Um dia na galiléia Um homem chamado João Falava com ternura Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer e penitência Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João Batista João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Tu Te abeiraste da praia Não buscaste Nem sábios Nem ricos Somente queres Que eu te siga Senhor Senhor Tu me olhaste Tu me olhaste Nos olhos A sorrir Pronunciaste Meu nome Lá na praia Eu larguei O meu barco Junto Junto a Ti Junto a Ti Buscarei Outro mar Tu Tu Sabes bem Que em meu barco Eu não tenho Nem ouro Nem espada Somente Somente Redes E o meu Trabalho Senhor Tu me olhaste Nos olhos A sorrir Pronunciaste Meu nome Lá na praia Eu larguei Eu larguei O meu barco Junto a Ti Buscarei Outro mar Tu Minhas mãos Solicitas Meu cansaço Meu cansaço Que a outros Descanse Amor Que almeja Seguir Amando Senhor Senhor Tu me olhaste Nos olhos Ai Sorri Ai Pronunciaste Meu nome Lá Na praia Eu larguei O meu barco Junto a Ti Buscarei Outro mar Tu Pescador Pescador De outros Lagos Ânsia Eterna De almas Que esperam Bondoso amigo Assim me chamas Senhor 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 Tu me olhaste Nos olhos A sorrir Pronunciaste Meu nome Lá Na praia Eu larguei O meu barco Junto a Ti Junto a Ti Buscarei Outro mar Outro mar Senhor Tu me olhaste Nos olhos A sorrir A sorrir Pronunciaste Meu nome Senhor Senhor Lá na praia Eu larguei O meu barco Junto a Ti Buscarei Outro mar Outro mar Maria Vivia em oração Maria Provada no sofrimento Maria Guardava no coração Maria Traz Jesus Um alento Oh Maria Ensina-me a ser assim Como filha Em Deus tudo esperar Mãe querida Vem comigo Caminha Oh Maria Roga Jesus Por mim Maria Que não se rebelou Maria Por nós ofereceu Maria Que os pastorinhos Ensinam Maria Que em Fátima Apareceu Oh Maria Maria Ensina-me a ser assim Como filha Em Deus tudo esperar Mãe querida Vem comigo Vem comigo Caminhar Oh Maria Roga Jesus Por mim Oh Maria Oh Maria Roga Jesus Roga Jesus Por mim Amém Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Também estou aqui Por quem não espera em ti Esperar Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Por quem não te adora Eu estou aqui 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 Esperar Estou aqui Estou aqui Vem Senhor Jesus O coração já bate forte ao te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor não sei viver Vem, Senhor Jesus Olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar A multidão lá no caminho a Te esperar Vem, ó Santo de Israel Passar também neste lugar É o Rei, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso Mestre Rei Bem aqui, tão perto se deixa encontrar Diante do Rei dos Reis Todo gelho se dobrará Vem, Senhor Jesus O coração já bate forte ao Te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor não sei viver Vem, Senhor Jesus Olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar A multidão lá no caminho a Te esperar Vem, ó Santo de Israel Vem, ó Santo de Israel Passar também Vem, ó Santo de Israel Neste lugar É o Rei A nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus O nosso Mestre O nosso Mestre Rei Bem aqui Tão perto se deixa encontrar Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará É o Rei É o Rei É o Rei A nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus O nosso Mestre Rei Bem aqui Tão perto se deixa encontrar Diante do Rei Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Deante do Rei Todo joelho se dobrará Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu te glorifico mais Te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale a minha fé Tanto guardar Se perseguido Se perseguido A que eu não for Sinceramente Um cristão Não sou A Tua glória Quero conhecer Ver a experiência De sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu te glorifico mais Te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale a minha fé Tanto guardar Se perseguido A que eu não for Sinceramente Um cristão Não sou A Tua glória Quero conhecer Ver a experiência De sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Até chegar ao céu Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer Teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá Por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor O meu próximo minuto é teu Eu me abro ao teu querer Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Me arrependo dos meus planos Os meus passos são teus Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe Não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamam de meu amor Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Tu és Tão lindo Tu és Tão lindo Tu és Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Iê Juá, Iê Juá, tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Iê Juá, tu és Tão lindo Sim, Senhor, tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande, ó meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados, das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura, de libertação De salvação Sim, tu és o nosso salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim nós declaramos que tu és o único Senhor das nossas vidas Declaramos que tu és o Senhor da nossa família Declaramos que tu és o Senhor do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria e de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque tu és lindo Tu és lindo Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Senhor Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo, Senhor Tu és tão lindo, Senhor Tu és tão lindo, Senhor Tu és poderoso, Senhor Tu és poderoso, Senhor Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que emana Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus Mudou minha sorte Sou um milagre Estou aqui Queremos te louvar Por toda a manifestação Da tua glória Em nossas vidas Obrigada meu Deus Todas as vezes Que quando estávamos No fundo do poço Nos sentindo abandonados Angustiados O Senhor O Senhor veio em nosso socorro Eu sou um milagre Senhor A minha vida é um dom Eu sou abençoado Eu sou abençoada Abençoada por Ti Por tudo Tudo que me favorece E vem da Tua parte Tudo bem Que vem da Tua parte E me favorece Senhor Muito obrigada meu Deus Mas é certo que muitos E muitas Vivem situações difíceis Impossíveis Na sua vida financeira Na sua saúde Trazendo no corpo No físico No emocional Uma enfermidade É certo Senhor Que muitas pessoas Hoje estão Padecendo Senhor Padecendo nessa vida No vale de lágrimas No vale da morte Sim Pessoas que já foram E receberam Um decreto de morte Um tempo De vida Como aquelas pessoas Que vão até um consultório Médico E o médico Infelizmente Precisa dizer a pessoa Que ela tem tantos meses De vida Pessoas que já tem O decreto Já tem um papel Uma condenação A morte Senhor nós acreditamos Em Ti E nem a morte É capaz de vencer-te Vencer o amor Que o Senhor tem por nós Que é capaz De curar De libertar De nos tirar Do fundo do poço Dos vícios Do pecado Senhor nós confiamos em Ti Porque nunca haverá noite Problema Tragédia Perda Enfermidade Que possa impedir A esperança A esperança que Agora nós pedimos Que o Senhor Alimente em nós Fortifique em nós Dá-nos a graça Senhor de acreditar Que a cada dia Espera por nós Um milagre Dá-nos a graça De acreditar Senhor Aumentar a nossa fé Especialmente dos corações Que estão Vivendo crises De fé Conflitos de fé Dá-nos a graça De acreditar Senhor Que tudo é possível Para Ti E após recebermos Todas essas graças Todos os benefícios Que vêm da Tua parte Nós pedimos Usa-nos Unge-nos Capacita-nos Senhor Para Te servir E testemunhar O quanto o Senhor É poderoso É maravilhoso Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Sou o Teu milagre Usa-me Eu quero Te servir Usa-me Sou a Tua imagem Usa-me Usa-me Oh Filho de Davi Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou o milagre Estou aqui Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Minha sorte Amém. Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder chegar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que a multa eu já não tinha Eu senti meu coração Ardei Eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi, me cura És o santo de Israel Então te deti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o santo de Israel Então te deti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que a multa eu já não tinha Eu senti meu coração Eu senti meu coração Ardei Eu gritei para o Senhor me responder Levante suas mãos Levante suas mãos pra Ele E canje com fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o santo de Israel Então te deti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi Me cura És o santo de Israel Então te deti a tempestade Se cala Se cala Meu Deus, honra a minha fé E eu sei que o Senhor Tuas promessas Não vão deixar de se cumprir Eu sei que o Teu Espírito Está vivo em mim Jesus Jesus Jesus, Filho de Davi Me cura És o santo de Israel Tu te deti a tempestade Se cala Deus, Filho de Davi Meu Deus, honra a minha fé E eu sei que o Senhor Deus, Filho de Davi Tuas promessas Tuas promessas Não vão deixar de se cumprir E eu sei O Teu Espírito Está agindo aqui Jesus Jesus Deus, Filho de Davi Me cura És o santo de Israel Já te deti a tempestade Já te deti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Espírito Santo Espírito Santo Vim de falar em mim Espírito Santo Espírito Santo Vim de orar em mim Espírito Santo Vim de falar em mim Espírito Santo Espírito Santo Vim de orar em mim Espírito Santo Vim de curar Vim de libertar Nossos corações De toda opressão Vim de transformar Vim incendiar Traz fogo do céu Neste lugar Vader Incendeia Incendeia Minha alma Incendeia Minha alma Incendeia Minha alma Incendeia Minha alma Filho do céu Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Este é o clamor de todos aqueles que se encontram na frieza, na tibieza, num afastamento grande de Deus. A canção é tão linda, que já começa nos ensinando a clamar. Espírito Santo, vim de falar em mim. Espírito Santo, vim de orar em mim. Não somente fala e ora no Espírito. Quem está cheio do Espírito? E por isso nós clamamos junto com a canção. Vim de curar, vim de libertar os nossos corações de toda opressão. O pecado acaba nos oprimindo. Nos levando a um estado tão baixo, tão distante de Deus, que nós não conseguimos nem ter esperança e nem perspectiva das coisas de Deus na nossa vida. Por isso eu te convido hoje a renunciar a tudo aquilo que tem te afastado do Senhor e tem oprimido o seu coração. Mesmo que você não consiga ver, sentir, perceber, eu estou pedindo o Espírito Santo de Deus que revele a você quais são as coisas, as pessoas, como está o seu coração, do que você tem enchido, preenchido o seu coração, talvez tão vazio, mas você coloca pessoas, você coloca sentimentos, você coloca tantos desejos, até a sua própria vontade e tudo isso vai te oprimindo, vai te fazendo tão minguado, que somente a ação de Deus pode transformar tudo isso. O Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo sobre todos nós, vem sobre os corações tristes, afastados dos caminhos do Senhor, vem Espírito Santo sobre os desanimados, sobre os desesperados, sobre aqueles que querem tirar a própria vida, porque não encontram perspectiva, futuro, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo incendiar a nossa alma, todo o nosso ser, os nossos pensamentos, os nossos afetos, vem Espírito Santo converter, convergir, tudo isso para a graça de Deus, para o caminho de Deus, de forma que eu me sinta leve, em paz, para caminhar contigo Senhor, vem Espírito Santo, incendeia, a tudo aquilo que está frio, congelado, que o calor do Espírito possa agora, descongelar, e fazer incendiar, ferver, em nós, a ação de Deus, incendeia minha alma, andemos juntos, incendeia minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, e 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 a minha alma, Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal